vamos agradecer a mãe natureza que para a gente é uma coisa assim para a gente que eu falo é a gente aqui e vocês, muitos não sabem mas a gente depende total da natureza e muitas pessoas não enxergam isso não sabem disso, mas a gente depende demais da natureza e por fim agradecer a todas as mamães do Brasil a minha mãe que me teve, biológica e a minha mãe que me criou também que infelizmente não estão aqui comigo mas quero agradecer a todas elas as mães dos meus filhos todas elas são quatro, tá? para quem não sabe eu tenho quatro filhos então são quatro mães e você Tiringa? fala a mesma coisa tudo de bom para vocês e digo a vocês, nunca esqueçam de zelarem da mãe de vocês porque é uma coisa de importância que mãe é só uma pai você pode até encontrar em qualquer lugar agora mãe é difícil, viu? é verdade, é verdade Uai, seu app de vídeos curtos